Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem dez, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, bom dia para vocês, um ótimo sábado e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. E nesse novo dia tem o nosso grandioso Palmeiras pela terceira rodada do campeonato paulista. São Bernardo e Palmeiras hoje às dezesseis horas, jogo fora de casa. Vamos torcer e vamos apoiar para o Palmeiras engatar a terceira vitória seguida em preparação para o Mundial de Clubs que está chegando o torcedor palmeirense. Falta dez dias para o Palmeiras fazer aí a sua estreia no Mundial de Clubs. Então vamos acreditar, vamos apoiar o nosso Palmeiras porque o Palmeiras vai precisar muito do apoio de sua torcida nesse Mundial de Clubs. Então galera palmeirense é o seguinte, Luiz Adriano impôs condição e Palmeiras responde. Sabe o que o Luiz Adriano fez meus amigos palmeirense? Entenda, para rescindir o contrato com o Palmeiras, atacante quer receber dezessete meses de salário. A condição imposta foi vetada e nova reunião deve acontecer. É brincadeira hein meus amigos palmeirense? Olhe bem. Algumas pessoas dizem que o Luiz Adriano recebe um milhão de reais e outras um milhão e duzentos mil torcedor palmeirense. Se for um milhão, dezessete meses dá o que? Dezessete milhões de reais. E se for aí um milhão e duzentos, dá vinte milhões e um quebradinho torcedor palmeirense. Tá de brincadeira o Luiz Adriano hein meus amigos palmeirense? Deixa a sua opinião aí sobre o que o Luiz Adriano está tentando fazer com o nosso Palmeiras. Seja homem meu amigo, seja homem e faça uma rescisão aí amigável, como o próprio Ramires fez. Agora ele não quer abrir mão aí do tempo de contrato que tem com o Palmeiras e com o dinheiro que ele tem para receber né? É realmente um covarde esse Luiz Adriano. Galera palmeirense, a informação aí sobre o garoto Giovanni, que o Ajax da Holanda está interessado aí no garoto. E a última proposta aí foi de doze milhões de euros, meus amigos palmeirense. Olhe bem, por que o Palmeiras não sabe vender as suas joias da base aí por um valor altíssimo? Olhe bem, uma página aí no Twitter, bastante famosa, grande pra caramba. Vou colocar até aí na tela pra vocês aí ó. Olha o que os caras falam meus amigos palmeirense. Pode ser impopular, mas se chegasse uma proposta pelo Giovanni entre 15 milhões e 20 milhões de euros, mais bônus de 5 milhões por metas, mantendo 20% de venda, seria algo muito difícil de ser recusado. Seria algo em torno de 150 milhões de reais, uma baita grana. Olhe bem, meus amigos palmeirense, é brincadeira, né meu amigo? Enquanto isso, lá na Mulambada, eles venderam aí o Vinícius Júnior por 45 milhões de reais, Paquetá por 35 milhões de euros. Perdão galera palmeirense, Vinícius foi 45 milhões de euros e o Paquetá 35 milhões de euros. E o Santos também vendeu o Rodrigo para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Então vender aí uma das maiores revelações do Palmeiras, que tem 18 anos de idade, por 15, 20, 25 milhões de euros, é uma covardia para o torcedor palmeirense. Páginas grandes influenciam aí o Palmeiras a vender por esse valor. Tome vergonha na cara, Geovane é de 30 milhões para cima, para cima. Olhe bem, na minha opinião, não seria nem 30 milhões de euros, seria de 35 para cima, torcedor palmeirense. E coloque aí o seu valor que você acha que o Geovane deve ser vendido aí lá na frente, torcedor palmeirense. Agora, esse valor aí de 15 a 20, mais bônus de 5, eu não venderia. E quero saber a sua opinião também, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, lembra do Geovane Gonzale? Que foi muito especulado aqui no nosso grandioso Palmeiras, que o Palmeiras estava com o jogador aí nas suas mãos para ser o novo lateral direito do Palmeiras. Sabe o que está acontecendo? O jogador está por detalhes para fechar, sabe com quem? Com o River Plate da Argentina, torcedor palmeirense. É brincadeira ou não é uma coisa dessa, hein? O Palmeiras era para ter fechado com o Geovane Gonzale. Mas o diretor de futebol do Palmeiras disse que o Palmeiras está bem servido de lateral direito do torcedor palmeirense. Galera palmeirense aí na tela, previsões, página no Twitter, grande pra caramba, olha o que ele disse. O oráculo indica que o Palmeiras vai ganhar seu primeiro mundial nesse ano. Olha bem, ele já está errado, né? Porque o Palmeiras já é campeão mundial e vai em busca do bicampeonato mundial. Mas a previsão dele aí é que o oráculo indica que o Palmeiras vai ganhar o Mundial de Clubs, torcedor palmeirense. Tomara! A gente tem muita fé que isso aconteça, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, sabe o que o Casagrande falou aí do Palmeiras no Mundial? Se liga aí, se Palmeiras e Chelsea passarem para a final do Mundial, acho o Palmeiras favorito. Mas não estou falando que será fácil aí. Falou o Casagrande aí na Globo, meus amigos palmeirense, querendo colocar aí o favoritismo para o Palmeiras. Palmeiras é brincadeira, é um clube europeu que tem uma grande equipe e colocar o Palmeiras como favorito. A gente sabe que o Palmeiras não é favorito, meus amigos palmeirense. Então, eu acho que ele está querendo colocar aí a pressão no Palmeiras, porque todo mundo sabe que o Casagrande, além de falar besteira, ele é gambá torcedor palmeirense. Então, é brincadeira ele querer colocar aí o Palmeiras como favorito na final aí contra o Chelsea, caso as duas equipes aí cheguem na final. E se Deus quiser, o Palmeiras vai chegar nessa final e vai ganhar torcedor palmeirense. Vamos lá, meus amigos palmeirense. Nessa semana, eu já soltei a informação que o zagueiro Lucas Freita vai subir aí para o profissional do Palmeiras. E Giovanni também, meus amigos palmeirense, a ótima notícia é que os dois serão integrados ao elenco profissional do Palmeiras nesse ano, meus amigos palmeirense. Então, é uma baita notícia, uma ótima notícia. Dois garotos com bastante potencial subindo para o profissional do Palmeiras. Olhe bem, a subida do Giovanni, meus amigos palmeirense, tudo indica que o Breno Lopes vai ser vendido, meus amigos palmeirense. Por quê? Surgiu aí a proposta aí de fora para o atacante aí, Breno Lopes, depois do Mundial de Clubes. Então, tudo indica que o Palmeiras vai vender aí o Breno Lopes e o Giovanni vai subir aí para ocupar a vaga do Breno Lopes, torcedor palmeirense. E isso é uma baita notícia, torcedor palmeirense. Então, meus amigos palmeirense, para terminar aqui o vídeo de hoje, vamos colocar a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal todos os dias. É todos os dias aqui, tem o áudio do torcedor palmeirense aqui no canal. É o único canal no YouTube da mídia alternativa do Palmeiras que abre espaço para o torcedor palmeirense todos os dias. Então, o primeiro áudio de hoje é Diego Leal. Vamos ouvir, meus amigos palmeirense. Vamos lá. Bom dia, Jean. Diego aqui, Diogo Napoleão, interior do Piavi. Jean, eu como torcedor palmeirense, com certeza eu quero ver meu verdão campeão. Então, cara, eu queria que o pessoal aí colocasse mais o pé no chão e sempre lembrasse que antes do Chelsea vai ter um adversário. O pessoal, estou falando muito no Chelsea, muito no Chelsea. Então, antes do Chelsea tem um adversário, né, que vai ser no dia 8. Eu queria que a galera aí concentrasse mais nesse adversário aí, não tão no Chelsea. Valeu aí, manda um abraço aí para a galera de Hugo Napoleão, Piauí. Napoleão, Piauí. Tamo junto e é nóis. Tamo junto e é nóis, meu amigo aí, Diego Leão. Um grande abraço para você e um grande abraço para toda a galera aí de Napoleão, Piauí. Um grande abraço aqui do canal Verdão Campeão. Especialmente para a galera que torce para o nosso grandioso Palmeiras de Napoleão, Piauí. Meu amigo Diego Leão, você está certíssimo aí no seu comentário. Alguns torcedores já ficam falando na final contra o Chelsea. E esquecem que na semifinal o Palmeiras vai ter um adversário duríssimo. Seja qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. O Auali ou o Monte Rei. Não vai ser fácil, meus amigos palmeirense. Então a gente tem que ter aí, a gente não, alguns torcedores tem que ter os pezinhos no chão. A humildade, perdão aí meus amigos palmeirense, quase que não saí a palavra. Então tem que ter a humildade de saber que tem primeiro uma semifinal e um jogo duro para o nosso grandioso Palmeiras. Valeu aí, grande Diego Leão, tamo junto e é nóis. E vamos para o próximo áudio. É o Vanderlei de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. É o Vanderlei da cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Quem tem mais tem dez. Quem não tem, corre atrás. Meu amigo Jean, eu não entendo muito bem de futebol. Acompanho. A gente fala alguma coisa, né? Mas tem gente que entende muito mais do que a gente. Mas assim, Jean, eu faço uma pergunta para você. Será que o nosso treinador, Abel Ferreira, eu faço a pergunta, tenho certeza que você vai me responder que sim. Ele está estudando a forma, o jeito do Monte Rei jogar. Não sei se é o Monte Rei, se é o Awalim. Pode ser que seja o Awalim ou o Monte Rei. Enfim, porque assim, Jean, cada país tem uma escola de futebol, né? Os times têm um jeito de jogar. Por exemplo, os times europeus, mexicanos ou de qualquer outro país, eles ficam muito de olho para ver o jeito que os times sul-americanos jogam. Então, o que que acontece? Nós temos que tomar cuidado, né? O nosso treinador, para nós não ser surpreendido, né? Porque quando um time começa a estudar muito o outro time, o jeito, a escola do futebol, daquele país, o jeito que o time joga, ou os times jogam, né? Eu espero que nós também esteja estudando, né? Para nós não sermos surpreendidos, né? Porque às vezes é duro de encaixar, tem time que é duro de encaixar no jogo deles, para ter uma marcação precisa, marcar a saída de bola, não deixar eles jogarem. Porque a escola de futebol é muito diferente, por exemplo, a escola mexicana, o futebol mexicano é diferente da escola sul-americana ou europeia, enfim. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu creio, né, Jean, que o nosso treinador, não sei se ele já conseguiu alguns vídeos, ou do Al-Alim, ou do Monte Rei, para estudar esses possíveis times, né? Creio que deverá ser o Monte Rei, com todo respeito, o Al-Alim, né? E também o Chelsea, né? Ver alguns jogos aí, né? Para ver o jeito deles jogar, a escola, a forma deles jogar, para que a gente não venha ser surpreendido, né? Porque muitos times aí que estão no Mundial, eles sabem o jeito, a forma que os times sul-americanos jogam, né? E isso é um perigo, é uma arma que o adversário pode ter e que nós não podemos permitir, né, Jean? Mas eu creio que o nosso treinador, ele está vendo isso, né? Tendo essas estratégias, esse planejamento, dificilmente o Palmeiras não vai trazer esse título. Vamos trazer e vamos ser bi-mundial, se Deus quiser. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Valeu, meu amigo Vanderlei aí de Porto Ferreira, interior de São Paulo, um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. Olha bem, você me fez uma pergunta aí, meu amigo Vanderlei, e falou aí, eu creio que você vai falar que sim. Não tem como falar que não, porque a gente conhece o nosso treinador Abel Ferreira. Ele é muito inteligente aí, e pode ter certeza que ele está estudando os dois adversários. O Awali e o Monte Rei do México, meu amigo Vanderlei, aí e toda a galera palmeirense. Porque hoje, com toda a tecnologia que os clubes têm hoje, meus amigos palmeirense, Ninguém, nenhuma equipe do mundo vai ficar escondida. Hoje é muito fácil pegar aí os vídeos dos adversários aí de qualquer país e o treinador estudar. Então, pode ter certeza que o Abel já tem nas mãos todo o material aí do Awali e do Monte Rei do México, meu amigo Vanderlei, e não tenho dúvida que ele está estudando aí, que já tem a estratégia aí para o Awali e para o Monte Rei do México, e está só colocando em prática aí nos treinamentos para os jogadores do Palmeiras, quando chegar no dia 8 de fevereiro, colocar em prática, e se Deus quiser dar tudo certo, e o Palmeiras passar aí para a grande final, meu amigo Vanderlei. Um grande abraço para você, estamos juntos, e é nóis, e vamos para o último áudio de hoje. É o Kleber de Mojimirim. Vamos ouvir. Boa noite, Jean. Tudo bem? Aqui é o Kleber de Mojimirim. Tudo bem? Jean, olha, estou feliz com a Leila Pereira, hein? A Leila Pereira vai fazer o Palmeiras time forte, e já está forte, hein? Vocês viram que o Palmeiras arraicatou duas vitórias seguidas, vamos para a terceira vitória. Vai ganhar do São Bernardo tranquilo, hein? 3x0 ou goleada lá no São Bernardo. Palmeiras tem um elei cubão. Olha, saindo o Felipe Melo, saindo do Lucas Lima, do Luiz Adriano vai sair. Se Deus que vai dar certo. Palmeiras, a postura do Palmeiras está diferente. Eu estou gostando de ver o Palmeiras jogando. Está igualzinho da Copinha, está igualzinho. O Jogador da Copinha jogando com os jogadores da base. Olha, jogando, jogando o Giovani, o Hendrik. Olha, o Palmeiras vai estar forte, mais forte que agora, hein? Ninguém vai segurar o Palmeiras no campeonato, hein? Não vai segurar. Esse ano o Palmeiras vai ganhar mais título, hein? Já ganhou a Copinha. Agora pode ganhar o Paulistão. Vai dar tudo certo. Esse Paulistão, o Palmeiras leva. Pode, marca bem aí, Lúcia. Marca bem. Paulistão, o Palmeiras ganha. Mundial de Interclubes. Vamos ser campeões do Mundial de Interclubes. Esse Vidente já vai acertar, hein? O Vidente vai acertar. O Palmeiras vai ser campeão mundial de Interclubes. O que mais? Brasileirão. Vamos brigar. Eu acho que não sei se vai dar para ser campeão brasileiro. Mas é difícil. Mas dá para brigar para uma vaga no Libertador do terceiro, quarto, por aí. Está bom, né, Jean? Está bom, né? Copa do Brasil, né? Vamos para a final. Eu acho, né? Vamos para a final da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu para o CRB, mas o Palmeiras vai jogar mais a Copa do Brasil que jogou o ano passado. Vai jogar mais. Então, olha Jean. Esse ano o Palmeiras vai ganhar título. Vai ser de alegria, de vitória, como diz a Leila Pereira, ano vitorioso. Então, o Palmeiras é ano da vitória. Então, o Palmeiras vai ser um time forte. Só que a torcida tem que apoiar a Leila Pereira, né? Tem aquela erra, tem aquela... Só não gostei do gambá. Só não gostei do gambá que foi discutir com a torcida. Só isso. Tirando isso. Mas a Leila Pereira está boa, hein? Se ela não contratou o Citro Avan, tudo bem. Mas ela vai contratar, com certeza. Tem que esperar, tem que ter paciência. A Leila Pereira está começando, né? Sabe a gestão dela? É essa aí. Então, a Leila Pereira vai fazer o Palmeiras time forte. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, Jean. Vamos acreditar, né? A torcida tem paciência com ela. Não pode ter uma hora de criticar ela. Você viu que ela está fazendo um projeto bom, hein? Olha. Parabéns para ela, hein? Ela vai ganhar bastante pontos desse jeito, hein? Um abraço, Jean. Avante palestra. Grande abraço, meu amigo Kleber de Mogi Mirim. Tamo junto e é nóis. Olha aí, meus amigos palmeirense. Para o nosso amigo Kleber, o Palmeiras vai ganhar o Mundial de Clubes. Vai ganhar o Campeonato Paulista. Vai chegar na final da Copa do Brasil. Ele não falou se iria ganhar ou não. Só falou que iria chegar na final. E no Brasileiro iria ficar ali em terceiro e quarto, meus amigos palmeirense. E aí? Seria bom se acontecesse isso, meus amigos palmeirense. Ganhar o Mundial Paulista. Chegar na final da Copa do Brasil. Seria bom. Coloca aí a sua opinião, torcedor palmeirense. E ele falou aí que o time profissional do Palmeiras está igual a garotada aí que ganhou a copinha. Olha bem, eu não concordo. Eu acho que a garotada, o futebol da garotada aí que ganhou a copinha. Me encanta mais a forma que a garotada jogou aí essa copinha. E eu queria muito que o time profissional do Palmeiras jogasse aquele futebol que a garotada jogou aí na copinha. Jogando para cima, fazendo vários gols aí já na primeira etapa. Sabendo sofrer também, sabendo se defender. Eu acho que o futebol da garotada que jogou essa copinha me encantou mais. E eu queria muito que o Palmeiras jogasse dessa forma, meus amigos palmeirense. Então, hoje tem Palmeiras. Vamos torcer muito para o nosso Palmeiras aí engatar a terceira vitória. A seguida, torcedor palmeirense. Um grande abraço para vocês. Tamo junto. Fica com Deus. E hoje tem pós-jogo aí. E se Deus quiser, para a gente debater a terceira vitória a seguida. Tamo junto. É nóis. Fica com Deus. E avante. Palestra.